Música From the south to the world Dica sona beat For the apple do chão For loco undone blood Música 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 Ida na arma esta Mas a manca desiste Odida na pade na lanta Mundo nha cami ni Música 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 Bensão, os bens não defendem Bensão, a bunda do balado não defendem Se entende, vlade, me diga, rapaque No mundo de Deus, boca não tira nada Injor, boa, desiste, boca não consegui No mundo de Deus, boca não tira nada Injor, boa, desiste, boca não consegui No mundo de Deus, boca não tira nada Injor, boa, desiste, boca não consegui No mundo de Deus, boca não tira nada Injor, boa, desiste, boca não consegui Deus não protege o filho de nada Já iria tomar Amizade, o salmão bonito, meu irmão E para descobrir um amigo de corso Bom, andam fala pareja do lai neno Pai chão blanã, molonis napa tambali Lembra tempos, com paio dubias Como Jaca, na Kodi Mouradabo Como Pisa, na Kodi Dimas Nos subiria, na Booba Brasa Todo no furia, na Fulabunda Norumbas Salumbas Norumbas Salumbas Norumbas Norumbas Gicos Izelina Mundel Gota Macha Mano Whiskey Esse Inha Cola Nundaboos Ya puto fichetau DJ Sany Mas Samoho Morumbas, Morumbas sabe Morumbas, Morumbas sabe Morumbas, Morumbas sabe Morumbas, Morumbas sabe Sente o pente, este gajo não brinca Quem que fala Gomeca sabe Simão não é amor Quem que fala Gomeca sabe Simão não é amor Quem que fala Gomeca sabe Simão não é amor Morumbas sabe Simão não é amor Morumbas Obrigado.